Sagi-sagi 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 E a gente não se acertou, que eu acabei de me dar Se que a gente me alhece e bebe, de esta minha vida, de esta minha vida E a gente não se acertou, é de esta na sagu Eu acredito que eu não ia, de esta na sagu E aí